Meu singelo desejo é Kiashi. Mas que fabulosa plateia, rei Stefan. Nobreza, realeza, burguesia e... Ah, elas. Até os pobres. É meu dever dizer que me senti muito aborrecida por não ter recebido o convite. Não é bem-vindo aqui. Hum... Hum... Ah... Que coisa. Ora, mas que situação... Não está ofendida? Não mesmo. Para você saber que não sou assim, eu vou conceder meus votos à criança. Não! Não queremos seus votos! Afaste-se da princesa! É! Fique longe! Ouçam bem todos. A princesa vai, de fato, crescer com graça e beleza e ser amada por quem a conhecer. Foram belas palavras. Não faça isso! Não faça isso! Mas... Mas... Ao pôr do sol do seu décimo sexto aniversário, ela espetará um dedo no fuso de uma roca de fiá. Então cairá no sono da morte. Um sono do qual ela nunca acordará. Malévola, por favor, não. Eu imploro a você. Adoro quando implora. Outra vez? Eu imploro. Outra vez? Sim.